Conta, dança minha dança, dança de criança, balança e remexe assim Tchu-tchu, tchu-tchu, roda, entra nessa moda, quem está na roda, mexe e remexe assim Tchu-tchu, 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 vem comigo brincar Só temos que agradecer a Deus, agradecer a todos os Cacimenses, agradecer a todas as crianças lindas Esses jovens, agradecer tudo o que fizeram por Melinho durante todos esses oito anos Melinho tentou e fez o máximo que pôde em todas as áreas, principalmente para nossas crianças E eu hoje estou muito feliz, só tenho que agradecer a Deus por estar aqui hoje Estamos perto de concluir nossos oito anos e essa festa linda para todas as crianças de Cacimba de Dentro E vamos, se Deus quiser, todo ano, fazendo a festa das crianças e fazendo muito mais com nosso prefeito Pauliano, se Deus quiser Obrigado Cacimba, obrigado criança, que Deus ilumine a vida de cada um Que é o futuro de Cacimba de Dentro, é o futuro da nossa amada Cacimba, que tanto eu amo, que você ama e que nós amamos Um abraço Cacimba, muito obrigado por todos, gente, do fundo do meu coração, muito obrigado E vamos, se Deus quiser, vamos, se Deus quiser